Fala jovens, aqui é Henrique do canal Handplay, mais uma vez com esse game incrível, My Barrels. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês um exemplo de pelotão muito bom galera. A partir da segunda divisão, vocês já conseguem montar esse pelotão aqui. O mais difícil aqui vai ser conseguir o Richter, mas se vocês não tem ele galera, você pode substituir ou pelo lança-foguetes ou pelo tanque. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês a composição do time. Temos aí o Brick, que é a minha carta favorita aí. Ele tem um lança-foguetes, destrói até helicópteros, tanques, ele é muito bom. Temos irmãos Booms aí também, que eles tem um ataque por área bem bacana. Temos o Chopper, o helicóptero de ataque, muito bom também. Chega lá na frente e destrói a base facilmente. Temos infantes de foguetes, que são infantarias pequenas, que ajudam muito. Assim como drones também, voadores, que vão lá, exército formiguinha, bem interessante. Paraquedista, que já sai lá na frente, na base do adversário. E os infantes também, que são pequenos. Só dois aí pra poder liberar ele lá na partida. É muito interessante. Esse time, eu gosto de falar que ele é um time de formiguinhas. Porque você joga lá bastante unidades pequenas. Essa daqui lança três unidades. Essa daqui lança dois, sei lá. Essa daqui três, vem mais dois aqui. Essa daqui vem uns cinco drones. Então fica bastante unidades lá na frente. Incomoda, galera. Quem não tem costume de jogar contra essa equipe aqui, vai ser incomodada. Então, a ideia aqui, galera, é fazer um combo bem interessante aqui. Você pode tentar combar os infantes com a infantaria de foguetes, né? E mais os paraquedistas, que aqui já dá seis, nove pontos. E você ainda pode jogar ou os irmãos Boom ou os drones. Isso dá uma força bem interessante. Outra estratégia seria jogar os infantes e os paraquedistas de um lado. E pro outro lado, mandar o helicóptero. Ou então, uma bem interessante também, que é mandar os infantes de um lado, junto com o Brick. E o helicóptero pro outro lado. Se o cara der bobeira aqui, vai acabar que ele vai focar de um lado. Aí, o que você vai ter? Você vai ter chegando lá na base, já praticamente no primeiro turno. Um helicóptero ou o Brick, que são caras bem fortes pra destruir a base adversária. E temos o Register também aqui, que é a estratégia que eu uso com ele. É basicamente tentar mandar uns, por exemplo, o Infante, mais os Infantes de Foguete. Mais os irmãos Boom pra um lado e eu mando o Richter pro outro. Ele acaba chegando até lá no final, se o cara der bobeira. E deixa um lado, uma lane inteira, cheia de minas. Fica muito bom, galera. Vou mostrar pra vocês aqui uma partida de exemplo. Vamos no treinamento aqui. Aplicar essas estratégias que eu tô falando pra vocês aqui. Lembrando que o treinador é sempre interessante vocês ficarem jogando com ele. Porque ele costuma ser fraco, mas é bom pra treinar as estratégias. Então aqui, o que vai dar pra fazer agora vai ser mandar o Chopper pra um lado. E o Brick pro outro. Ele é bem inteligente, esse... Esse bot, né? Mas, claro que não se compara ao humano, né? Vou esperar mais um pouquinho aqui. Mandar esse aqui de um lado. E esses dois pro outro. Agora eu vou conseguir chegar com algum soldado lá na frente. Vai ser bem bacana. Vamos aqui mandar a drone. Mandar esse pra esse lado e um Chopper aqui. Eu gosto de fazer isso, velho. Sempre alterando os lados aqui. Porque o inimigo fica bem confuso sobre o que vai fazer. Claro que agora eu tô jogando contra uma máquina, mas... Em... Big Bird ali. Dependendo da situação, você pode até ignorar ele. Eu que tô aqui... Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui. Eu vou ignorar o Big Bird aqui. E eu acho que eu vou ganhar. Olha pra você ver. Olha. Vai dar, hein, galera. Viu? Por ter um time muito rápido como esses que eu mostrei pra vocês. Não... Eu pude ignorar o Big Bird ali. O... Como é que é o nome dele? Nem tem ele aqui. É o Big Bird mesmo. E mesmo assim eu ganhei. Vocês têm que ser estrategistas, galera. Não é porque o cara jogou uma unidade muito forte. Que você já vai tentar acabar com ela na mesma hora. Ele acabou de jogar uma unidade forte. Ele tá com poucos pontos. Pode ser que aquela hora ali seja o momento certo pra você mandar suas formiguinhas ali pro lado contrário. Sem combater a unidade forte que ele mandou. E vencer o jogo como eu acabei de fazer aqui. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau. Tchau.